Beba meu corpo, junto e começando agora Se tem um anel de mãos, me traba quem merece usar Canta meu povo aí, vai! Quando eu não soubeu me dar maravilha Quando eu vi a tela não poderia aguentar Beba meu corpo, me traba o meu amor Mas o presidente é do meu anel de louva, é quebra de me ressaltar E eu vou ficar no meio do povo espiando E a história perdendo amanhã Mas o que é a tela não vai? Tá bom? Bande-me e despedirem, deixa o quê? Deixa o sambir...